O que são bandas? Se você já sabe, pode continuar aqui no vídeo, mas se não sabe, eu aconselho que assista esse vídeo que eu já tenho aqui no canal, vou deixar um card clicável bem aqui no canto superior direito. Se no seu dispositivo não estiver aparecendo ali, pode conferir aqui na descrição, vou colocar o link lá também. Bom, mas se você já sabe, ótimo, agora tem essa dúvida, quando devemos ativar os bandas? Pode ser uma dúvida que você carrega há muito tempo. E graças ao questionamento de uma inscrita aqui do canal, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar de forma mais detalhada. Então, se você já acompanha o canal e fica alguma dúvida depois de determinado vídeo, pode me questionar, porque isso acaba gerando mais conteúdo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal e busca entender um pouco mais sobre exercícios físicos, prática de yoga e meditação, fica aqui o meu convite para que se inscreva. Vamos lá, então? Para ilustrar de maneira mais didática, eu vou usar esse bonequinho aqui durante as ativações de cada um dos bandas. Em lilás ali, indicando o mula-banda, em verde o dhyana-banda e lá em cima, em vermelho, o dhyalandhara-banda. Essas cores não têm nada a ver com nenhum deles, tá legal? É só para ilustrar e ficar mais fácil de visualizar nesse vídeo de hoje, tá legal? Vamos lá. Como vai funcionar, então? Eu estou aqui do lado esquerdo e, quando eu ativar, o bonequinho do lado direito ali vai iluminar, entenderam? A primeira demonstração aqui vai ser o maha-banda. O maha-banda é a ativação simultânea desses três principais bandas. Usado ali em pranayamas ou então em crias. As crias, por sua vez, são técnicas de purificação. Então, essa prática aqui de maha-banda, ela consiste numa inspiração profunda e depois uma exalação completa pelas narinas, depois pela boca também e, por fim, uma apneia com a sucção total ali do abdômen, ativando lá o mula-banda, o dhyana-banda e fechando lá em cima, jala-ndara-banda. Entendendo isso, vamos falar sobre cada um deles. O jala-ndara-banda, ele é o menos utilizado desses três para uma prática de vinyasa e yoga. Normalmente, como eu falei antes, pode ser utilizado em práticas de pranayama, de crias ou em determinados asanas meditativos, como o padmasana ou o uti-puti-ri. Enfim, essas características para o jala-ndara-banda. O dhyana-banda, durante a prática de asanas, ele pode ser ativado constantemente. Ele pode ser. Não estou falando que para todas as práticas de asanas, você tem que ter essa ativação constante. Mas, ela gera, sim, alguns benefícios. Normalmente, numa prática mais vigorosa, intensa e movimentada, é interessante ter essa ativação constante e suave. Isso vai fazer você ter uma prática mais segura. Mentalmente, é bom porque você vai ter sempre essa tarefa para fazer. E, fisicamente, você consegue economizar força. Ok? Vamos lá, então, para o mula-banda. O mula-banda, ele é o que gera mais dúvidas. A gente não sabe quando ativar. Se é inspirando, se é exalando, se é constante também. Ele consiste naquela força de elevação do assoalho pélvico. Aquela musculatura ali do períneo. Então, eu vou mostrar agora, na prática, fazendo ali alguns movimentos. E explicando ali as ativações em cada situação. Eu vou partir do princípio que nós não usaremos o djala-dera-banda para essas ações. E o djala-banda vai estar ativo o tempo inteiro. Tá legal? Então, daqui, vamos lá. Vou sentar. E a ativação do mula-banda, normalmente, em asanas, sentados ou deitados, a gente faz durante a exalação. Olha, inspira em cima, exala e desce. Inspira, normalmente, recolhe o abdômen. Até aqui, esse recolhimento abdominal para o djala-banda faz a gente descer mais alinhado. A gente consegue descer melhor sobre a perna aqui no Janus Shasana. E você, ao exalar, eleva o períneo com aquela ativação do mula-banda. Ao exalar, faz uma ativação e, inspirando, relaxa. Ok? É mais uma coisa para você pensar ali durante a prática, não deixando sua mente ficar longe. Vou fazer o Pashimottanasana agora mesmo. A mesma coisa. Inspira, eleva, exala, avança. Segura onde der. Recolhe o abdômen lá, o djala-banda ativa. E avança. Ativa essa ação ali de elevação do assoalho pélvico ao exalar. Quando você faz essa ativação, naturalmente você relaxa a musculatura adjacente. Os músculos mais densos ali, relacionados ao glúteo e pernas. Então, isso ajuda a relaxar essa região e você consegue descer um pouquinho mais. Certo? Exalando, ativa, inspirando, relaxa. Mula-banda, né? Em alguns momentos, eu vou usar o Mula-banda ao inspirar também, tá? Em Dandasana aqui, é a mesma situação. Exalando, tá bom? Os quadris estão no chão. Mas quando eu tenho a intenção de elevar os quadris, de sair do chão, aí eu vou ter que fazer também uma ativação de Mula-banda ao inspirar. Como num vinhaço, assim, ó. Quando eu tô passando a perna entre os braços, não tem como fazer isso sem ativar o Mula-banda. E essa transição é sempre inspirando. Então, é o momento que eu vou inspirar e também ativar o Mula-banda. Sempre que eu necessitar ali de mais força pra sair do chão, pra me elevar, eu tenho que ativar a Mula-banda, mesmo que seja na inspiração. Então, eu vou ter uma ativação na exalação, um breve descanso e uma ativação na inspiração. Um breve descanso, exala ativando. Descansa e inspira ativando. Então, você vai ativar a Mula-banda tanto na inspiração quanto na exalação. E quando tiver ali na postura, um breve descanso entre inspiração e exalação, certo? Novamente, aqui eu vou passar por baixo e ficar em pé. Em asanas de equilíbrio, também usa esse padrão. Vai ser bom pra você. Você vai sentir seu corpo mais compactado e mais estável. Se eu ativar só o Mula-banda, pode ser que você balance ali e não tenha tanta estabilidade, tá? Então, o Mula-banda, deixa lá o pé bem firme no chão. Então, pega lá o Mula-banda, tanto pra inspirar quanto pra exalar, com um breve intervalo entre as ativações, entre as respirações. Sem retenção, só solta e retorna a ativação. Aqui, com certeza, você vai ter mais segurança e mais estabilidade. Se eu desativo, é claro ali a diferença, tá? Exagerei um pouco, né? Mas fica claro que você vai ter menos firmeza se não fizer isso, certo? Uma outra postura de equilíbrio aqui, que se você também não ativar o Udian-banda, né? Aquele recolhimento do abdômen, aquela sucção, aquele vácuo ali, fica difícil de fazer uma torção enquanto equilibra. A gente não consegue compactar tanto e certamente vai ficar balançando. Aqui também, ativa a Mula-banda, inspirando e exalando, certo? Lembrando, pessoal, que eu estou falando o que é melhor, o que vai te ajudar na sua prática de asanas. Você não precisa fazer, não é uma obrigação. Se você não consegue ou não concorda, ok, você não precisa fazer, certo? Aqui eu vou fazer um viniassa agora lá pra trás e novamente vai ter um salto. Inspira, eleva. Exala, desce, as mãos vão lá no chão. Então, inspira, olha a frente. Aqui você salta, bom, nesse salto também você tenta ativar a Mula-banda, né? Se quiser fazer um salto ali mais controlado. E pra avançar aqui num Bakasana, né? Se você for fazer asanas de equilíbrio sobre os braços. Sem ativar a Mula-banda, a gente fica com o quadril mais pesado, entende? Quando eu consigo ativar, eu consigo controlar melhor a descida. E aí dá pra pousar ali sobre os braços. Isso em qualquer asana ali de equilíbrio sobre as mãos. Recolher o abdômen ali vai facilitar demais também. Pronto. E essa ativação também tem que acontecer ali nesse retorno, né? Quando eu saio. E aqui, fazendo sem saltar também, entrando de uma lasana, né? Uma lasana aqui, essa postura com o agachamento profundo. Coloco as mãos no chão, elevo os quadris acima dos ombros. Joelhos tocam ali nos tríceps ou nos cotovelos. E aqui, a intenção é transferir peso pras mãos. Mas se eu só largar o peso pra frente sem ativar a Mula-banda, fica mais peso ali pras mãos. É mais difícil. Então, você vai tentando ativar, mesmo que seja na inspiração. Entende? E lá em cima, inspira ativando, relaxa. E exala ativando também. Tomara que tenha gostado do conteúdo e que tenha esclarecido todas as suas dúvidas. Se ainda ficou alguma dúvida, não esquece de mandar aqui. E novamente, peço aqui a sua inscrição. Se gostou do conteúdo, pode também compartilhar o vídeo com algum amigo que não tem esse conhecimento. Muito, muito obrigado e te aguardo aqui no próximo vídeo. Namastê.